MÚSICA 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 Olá pessoal, o Brasil do Ninho da TV, abrindo vídeo no Youtube, estou aqui com o cara que é presidente, você é dedicado a 100 casos do Monserar, né? É o Herésio Bastês, conhecido com o Vé, comi, comi. Beleza, tudo bem? Tudo bem, Rafaelinho. Você, atualmente, está fazendo show aonde? Ou está? Hoje, em 2014, eu tenho um contrato com o Teatro do Mundo Cearense, aonde a gente faz show lá duas vezes por semana, inclusive amanhã, que é exatamente 3 de abril de 2014, estarei lá fazendo show lá. Sexta-feira, já tem também, estou na FAC, que é a faculdade de Cearense, né? E sábado nós estamos abrindo uma nova casa lá em Messejano. Eu, o José Bolão e o Maestro Serafim. Em breve é lá, né? Em breve, né? É. E a agenda deste ano, ela está acontecendo paulatinamente. Pedir adeus no show por semana e ele está dando mais de um. Então, eu acho que é uma coisa boa. O Monserarense está em alta, né? Toda vida está em alta, mas há também, mais do que nunca, principalmente com a inauguração do Museu do Monserarense, né? Onde a gente precisava ter uma referência de estudo. Hoje, aqui, eu considero o centro de estudo do Monserarense, né? O centro de estudo do Monserarense. Acho que aqui você obter as informações da história do Monserarense. É o Monserarense, é o Monserarense. Agora, um surgiu, um criou, um que deu ideia, um velho homem, esse nome, esse personagem, né? Retalhinho, todo humorista cearense, eu acho que em qualquer lugar do mundo, e eu não sou diferente, primeiro você anima a família. Depois os vizinhos. Aí os amigos em seguida, né? E os amigos é quem te coloca no mercado. Agora, eu, não foi os amigos, mas foi meus alunos. Pra quem não sabe, eu é humorista, mas antes, né? E a gente é, e continua sendo a vida toda, professor. E as minhas aulas eram muito divertidas, né? E eu me orgulho disso. E aí os alunos, professor, isso foi muito engraçado, porque vai ser humorista, né? Você foi, você foi ou é por isso de que? Matemática. Bicho, mas não gosta de matéria. É, porque é uma matéria chata. E se o professor for chato, é uma chatice dose dupla. E por isso que eu tornava minhas aulas animadas, velho. Exatamente pra não se tornar uma... Dinâmica, né? Dinâmica, pronto. E agora dizem tudo, a essência das minhas aulas. E aí quem criou o novo, veio a conta, não foi os alunos, não foi meus vizinhos, não foi minha família, foi os amigos. Eu vim na mesa de um bar, né? Eu gosto de tomar cervejinha, inclusive todo mundo agora, né? No aniversário do Zebrinha, né? E eu vim numa mesa de um bar com os amigos, aí houve aquele... Vamos criar um nome artístico. E aí, o pessoal dizia assim, mas tá muito engraçado, quer dizer... Aí, engraçado, tá, tá, beleza. Rapaz, tu é muito cômico. Aí, começou. Ah, tá cômico. Engraçado, cômico. Ou seja, como todo cearense, eu não sou diferente, mas tá muito brincalhão. Tu tem uma veia engraçada, não é engraçada? É. Tu tem uma veia engraçada. Não, engraçado, tá muito feio. Vamos mudar esse engraçado. Aí, mudou pra cômico. Ah, eu entendi agora. Aí, tá aí, tu tem uma veia cômica. Pronto, vai ser o nome veia cômica. Tá aí, pessoal, a minha história, agora, contem com uma saudade, também, a primeira vez que eu faço no News, por causa de alguma palhinha do seu texto? É, como eu sou um piadista, né? O meu show é só piada, eu conto piada de sogra, piada de bicha, piada de papagaio, piada de criança, piada de casamento, né? Mas eu também conto piada, né? Eu conto piada no meu dia a dia. Agora mesmo, né, eu tenho uma piada, que é a minha filha. Minha filha, lá em casa, me fez raiva. Chegou pra mim e disse, pai, tem um homem lá fora. Eu disse, volte e diga a ele que tem outro aqui dentro. E aí, tem um cardápio na minha casa, a minha esposa é uma das pessoas que tem mais dinheiro no mundo. Ela é linda. E ela chegou pra mim e disse, meu filho, aqui em casa vai ter um cardápio. Eu disse, minha filha, você é doida ou toma leite de rosa? Vai sim, nos restaurantes não tem um cardápio, todo dinheiro não é uma comida diferente, aqui também vai ser. Eu disse, como é que fica? Ela saltou de lá e disse, vai ficar assim. Começa no sábado. Sábado é galinha, domingo é sardinha e segunda nadinha. Eu disse, na terça-feira, ela, ovo milanesa. Eu disse, na quarta, ela, ovo no espetinho. Aí eu disse, na quinta, prisioneira. Você já comeu prisioneira? Já comeu ou é dali o prisioneiro? E do balazinho? Já comeu prisioneira? Já comeu? É sardinha. Aí a gente solta as bichinhas pescando. Agora na sexta-feira, a gente não repete o prato. Eu disse, por quê, minha filha? Porque meio dia é a clara e de noite é a gema. Vai ser do Facebook, tem telefone, contava, show, site. Quem quiser contratar o, aqui o Veia Cômica, é 085, que é o código, né? O EDD aqui do estado do Ceará, Fortaleza, né? E o telefone é bem faciozinho, 8888 2750. Repetindo, 888 2750. E o meu e-mail, Facebook. Viu, Retalhinho? Até vou dizer que o Facebook não tá o nome artístico. Tá o meu nome mesmo. Ernesto Martins. Ernesto Martins, você me conta no Facebook. Agora manda o povo curtir aí, pra mim, pro peito. Abrindo Mídia, conta aí. Corta. Eu queria que você não deixasse de curtir o Abrindo Mídia. Abrindo Mídia. Abrindo Mídia. Então vai editar, né? Olha, não deixe de curtir Abrindo Mídia. Com... Retalhinho. Grande goriço do estado do Ceará. Valeu, pessoal. Vem com sorte. História do mundo. Show de bola. Tchau. 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 Tchau.